Muito se falou sobre o Maria Serqueira Gomes desde que foi conhecida a decisão da TV sobre quem seria a substituta de Cristina Ferreira no programa Vocena TV. As revistas correram a sua vida de uma ponta a outra. O passado da família também foi vista à lupa e a revista Vidas Traz para a Ordem do Dia à Fortuna da família Serqueira Gomes, uma das mais prestigiadas famílias do norte de Portugal. A família do rosto das manhãs da TV é proprietária de um vasto património, que incluiu palacetes, edifícios históricos e ainda um restaurante, avaliado em muitos milhões de euros. Exemplo disso é o palacete na Avenida Marchal Gomes da Costa, com seis assoalhadas e uma área total de 535 metros quadrados. Está à venda por 1 milhão e 300 mil euros. O palacete à venda numa das zonas mais caras do Porto é, segundo o Correio da Manhã, propriedade da empresa Canto Munir Sacara Gomes. O único pessoal da, que se dedica de acordo com o CEA da empresa à exploração e estabelecimentos de restauração e de vidas, organização de eventos, comércio de produtos alimentares, mas também comércio de jornais e revistas, loterias e outros jogos de apostas. O tio de Maria Sercara Gomes, Batata Sercara Gomes, é também uma das figuras mais emblemáticas da Invicta, tendo sido proprietário de vários bares, discotecas e restaurantes. O restaurante Homem do Leme, na Foz do Porto, é também propriedade da família.